O que é isso? Tudo bom? Então, hoje eu vim falar sobre um produto de cabelo que eu já havia falado que eu ia fazer esse vídeo no próximo vídeo e acabei já postando outro vídeo e não falando desse produto Bom, o produto que eu vim falar hoje é o Morocanoil Morocanoil Ah, nem sei qual é a forma exata que se fala Morocanoil, Morocanoil Não sei, mas vocês já sabem qual é o produto É esse aqui Eu resolvi comprar a versão mínima, microzinha dele, 60ml Porque eu meio que tinha um preconceito Quando lançou em todas as redes, assim Morocanoil parecia, sei lá, né? Tipo menina que gosta de rosa Tinha tudo em qualquer lugar Tudo em qualquer lugar você via que tinha Morocanoil A mesma coisa menina que gosta de rosa Na internet a gente encontra tudo em qualquer lugar A gente encontra uma menina que é fanática pelo rosa, né? Então, eu fiquei naquela, pesquisei em vários vídeos Como se usava, pra que que servia E eu descobri que serve pra um monte de coisa Um monte de coisa, um monte de coisa mesmo É... tem gente que usa tratamento pras unhas É tratamento pra crescer Pras unhas, pra pele Pra não sei o que, pra não sei mais o que Serve pra tudo, pra tudo que eles Que eles inventaram Serve Que é a base de... Ai, eu esqueci o nome do negócio aqui A base feita do Morocanoil Morocanoil Eu esqueci o nome do negócio que é feito Que é a base O óleo de argã Lembrei É o óleo de argã Eles usam como base o óleo de argã Mas eles usam todas as outras proteínas Digamos assim, não sei Outros produtos, outras químicas Pra poder fazer o Morocanoil E o Morocanoil Ele, tipo Dizem que ele dá um tchan no seu cabelo Entendeu? Então eu resolvi usar Falei, não, eu fico muito curiosa Eu preciso, eu preciso, eu preciso dele E eu quero Só que eu tá Fui aquele comprando No medo do caramba De estragar meu cabelo Né? De deixar meu cabelo oleoso E gastar dinheiro à toa E blá 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 Ou então comprar um produto à toa E jogar produto fora E... Na Debshop Quando eu tava escolhendo os produtos que eu queria Aí eu falei Não, não Vou resolver E vou comprar essa versãozinha pequena E vou experimentar Se for bom Eu divulgo pras meninas O que eu achei Blá 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 Se for ruim Eu também divulgo pras meninas E falo que eu não gostei Mas, gente Eu amei Eu acho que se você não gostar Você vai se apaixonar Porque Meu Eu amei a meia de paixão Lavei meu cabelo com shampoo Serve normal Que eu uso normal Depois eu peguei, ó O vidrinho de macronói E fiz assim, ó Aí ficou aquela rodinha na mão Com aquela rodinha Eu fiz assim E passei no cabelo Pronto Meu cabelo ficou lindo Lindo Brilhoso Blá 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 Eu não sei se tá dando pra vocês verem no vídeo O brilho que tá meu cabelo A maciez não tem como vocês verem Mas ele tá muito gostoso Muito, muito tudo Meu cabelo tá natural, tá, gente? Esse aqui é meu cabelo natural É assim Tá sem prancha Sem secador Sem nada Ele tem algumas ondinhas Assim, básica Liso Mas ele tem algumas ondinhas Assim, de marca De prender a xuxinha Porque eu vivo com a xuxinha presa aqui E boto o cabelo pra cá pra frente Assim, ó Vivo com o cabelo assim Então fica marcado aqui Então como eu lavei hoje Deixei secar ao natural Ele tá assim E ficou muito brilhoso Muito gostoso Muito tudo Eu super recomendo Super recomendo Lá na web shop tem todos os produtos Da Moroccan Oil E eu quero tudo Eu quero creme Eu quero shampoo Condicionador E eu quero living E eu quero óleo E eu quero tudo Tudo, tudo, tudo Tudo do Moroccan Oil Porque é simplesmente maravilhoso, gente Vocês vão amar mesmo Não é merchan que eu tô fazendo, não É simplesmente vocês vão amar Eu acho que Como diz a Aquela menina do shampoo de laranja Eu esqueci o nome dela Aquela menina mesmo Que vocês sabem quem é Que se o Moroccan Oil fosse um homem Eu acho que a maioria das mulheres Iam querer casar com ele Porque ele é maravilhoso Eu achei muito engraçado o vídeo dela Dela falando sobre o Moroccan Oil E ela explicou bem direitinho Todas as informações E foi depois do vídeo dela Que eu resolvi comprar Porque ela também afirma Que tem um cabelo super oleoso E não E o cabelo dela não ficou oleoso Entendeu? Então eu resolvi comprar Falei Ah, já que ela tá falando Todo mundo tá falando Que tem cabelo oleoso E comprou aí O cabelo não ficou oleoso Mesmo sendo um óleo Eu vou comprar Aí resolvi E apaixonei por ele Vou deixar o link aqui embaixo Direto Vou deixar o link direto Pra esse óleo Na versão pequena Mas vocês podem Fussar no Dub Shop E achar a versão maior Os outros produtos da Moroccan Oil Comprar e fazer o teste Se você tá na dúvida Faz que nem eu Compra a versão menor Experimenta E você vai se apaixonar E vai comprar maior E vai comprar outro E outro E outro E outro Então é isso Amores Um super beijo E até os próximos vídeos Bye-bye E aí 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 E aí